Música Salve galera do Classe Panetinar com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem vindo aqui a mais uma gameplay do canal Vamos fazer uma invasão de vingança aqui, beleza? E é o seguinte, antes de sair eu vou utilizar aqui este recurso do Postas de Peixe Que ele, ó lá, faz menos barulho em uma invasão durante 10 minutos, beleza? Então vamos lá, já estou aqui preparado, vamos lá correndo Para não perder aí, beleza? Então se está chegando no canal através deste vídeo aí, já se inscreva, seja muito bem vindo Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, certo? Essa moto aqui é muito louca, o Dark já está preparado também, então vamos lá, se bora! E a base aqui do Burger King, cara! Vamos lá ver se vai ter os itens interessantes nesta base aí, beleza? Beleza? Beleza, é quase próximo aqui da moto, deixa eu já pegar ela Cara, a base, a gente vai estourar aquela parte de level 3 Dark já está aqui na contenção, certo? Não tem nada para cá Deixa eu pegar a moto para deixar ela mais próxima ali, de onde a gente vai estourar Cara, é... e dava para a gente posicionar a moto ali também, travando os zumbis, ó, nesta base aqui Eu devia ter tentado isso daí Mas o Dark aqui também ele ia atrapalhar, beleza? Vamos lá, é... aqui estourar Cara, eu acho que já vai fazer barulho para zumbi vir 21 de barulho, perfeito, por causa da sopa, tá? Ó, já estouramos aqui um... Ai, moleque, tudo bom! Cara, esse aqui eu vou deixar, fica, fica para trás, pode voltar Vamos estourar aqui o restante dos baús, beleza? Esses aqui não são interessantes Vamos focar nesses aqui Eu já vou estourar logo tudo isso daqui Fazer eliminação dos zumbis aqui bem rapidamente, beleza? Já era Vamos ver o que tem nesse baú aqui Ô, garoto! Seis galões de gasolina, boa! Beleza, por enquanto essas outras coisas ficam aqui Vamos abrir o restante Certo, três quebras Roupas Roupas novas aí, caso a gente precisar Não sei se vai dar para a gente abrir esses baús tudo não Vamos tentar Mais baú aqui, beleza Celular, câmera Beleza, vai vir mais uma horda de zumbis Deixa eu fazer eliminação delas aqui bem rapidinho Já era, fi Oxi, rápido Bem, aqui a gente já viu Tem uma roupa que a gente vai... Ô, um monte de tinta aqui, ó Bilhete Beleza, boa! Agora vamos começar a fazer eliminação desses outros baús que tem aqui por cima Certo Já conseguimos mais coisas aqui Vamos quebrar esse Boa! Vamos fazendo por eliminação Tomara que eu não pegue e não deixe nenhum baú importante para trás, tá? Ó, mais aqui Mais uma horda de zumbis, mano Deixa eu fazer eliminação deles Pronto, ó O bom daquele baú ali de roupa ali Que a gente vai ter... Ô, rapaz! Olha isso! Nossa! Bullet, como é que você consegue um monte de pilha? Aí! Vazão ou segredo? Certo? Tem mais coisas aqui Vamos abrir esse outro baú 88 Vamos ver se vai... Eu acho que vai dar para a gente abrir todos esses baús aqui 95 Boa! Conseguimos abrir todos esses baús aqui por conta da sopa, tá? Olha aí que coisa maravilhosa Deixa eu até tirar uma foto aqui Mano, olha isso Vamos colocar aqui essas armas Beleza? Não sei se eu vou morrer na invasão, não Vamos ver Machadinho está novo Vou levar Agora vamos recolher os itens que tem aqui Aqui nada de interessante Aqui eu vou trocar de roupa, claro Opa! Roupa da suat novinha Aqui também eu acho que eu vou levar Vamos ver Qualquer coisa a gente troca, beleza? Roupa do invasor também Vamos ver aqui, ó Vem uma roupa completa do invasor Uma roupa completa aqui Dessa de frio E uma roupa Completa Militar, ok? Fora as armas Esse baú não vou precisar mais dele Esse espulhetinho por enquanto deixa aqui Tinta... Ah! E tem o seguinte Tem as armas aqui que eu acho que eu posso trocar Tintas Biletes Não estou precisando de tintas e biletes Vou levar a tinta preta Vou levar essas tintas verdes aqui também Só para juntar E essas tintas aqui Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou morrer aqui na invasão Vou mostrar para vocês como é que faz aí o bug, tá? Do jeito que eu entrei aqui Você não pode retirar nada das mensagens Você não pode dar autosave Sair, entrar na base Nem nada, tá? Você pode morrer de fome Sede Para zumbi Para espinho Ai, caramba Minha roupa novinha aqui Eu devia ter tirado Vamos lá Beleza Morreu as vezes Agora eu vou guardar os itens aqui Bem rap... Opa! Engaixa não Bem rapidinho Certo? Eu nem ia morrer na... Ai, caramba Eu esqueci, olha Eu esqueci de colocar os itens na moto, mano Mas tá bom Pelo menos a gente conseguiu Guardar esses aqui Beleza? Galera, sempre olhe a moto Pelo menos a gente... Mano, ficou faltando três espaços ali Poderia ter trazido mais coisas Mas tudo bem Beleza? Vamos voltar lá Caramba, ficou dois... Três espaços ali Dois... Três espaços, né? Se eu podia ter deixado o machadinho de ferro para trás Vamos voltar lá Cinco dias de perigo Uhul! E pode ver, a base ainda continua aqui Para a gente poder estar fazendo a invasão dela Beleza? Muito bom! Ó, e pode ver que o nível de barulho continua como o nível... É, 95 Beleza? Então, sucesso A gente só moscou ali de... Eu mosquei, né? Olha o jeito que o personagem caiu, cara De não ter levado mais itens Caramba, ficou tudo tão bem organizadinho aqui A gente vai tirar essa organização agora Beleza? Deixa... Mano, eu vou deixar essa arma para trás Beleza? Vamos lá já guardar algumas coisas aqui E galera, se você está gostando da gameplay aí, mano Já deixe seu likezão aí para fortalecer, beleza? Se inscreva no canal se você não é inscrito Deixe seu comentário aí para eu também te ver, mano Tá ok? Eu estou vendo aqui no Analytics aqui Que a maioria das pessoas que assistem não é inscrito, mano Poxa vida, se inscreve aí, cara Dessa moral aí, tá? Vamos lá Continuar aqui fazendo a limpeza dos baús Bem, aqui eu vou continuar pegando essas tintas aqui Qualquer coisa a gente troca por algum item que tem aqui na frente Beleza? Pilha Câmera, vou levar Mano, eu estou com muita roupa Vou fazer o seguinte Eu vou deixar essa roupa para trás, beleza? Vou dar preferência aqui para esses itens Esse aqui dá bastante cobre Então eu vou levar essas câmeras, as tintas Levar essas pilhas Eu já tenho muito desses itens Mas eu não resisto, cara Tem que levar Beleza? Relógio, essas coisas ali por enquanto Não é muito legal Comida para o cachorro Já tenho muita Mas Vamos continuar levando Aqui está cheio Cara, eu estou com um monte de kits É, por enquanto deixa assim Eu estou com um monte de kit médico Mas eu vou levar, mano Desse para a base Essa espulhetinha Saiu da base satisfeito Comendo, está cheio O couro Não é necessário Cara, olha o tanto de item aqui já, hein Mano, que a gente está levando Deixa eu colocar aqui para cima Deixar tudo bem organizado Olha isso Moleque doido Beleza Aqui Deixa eu ver o que eu vou trocar Vou trocar aqui pela Pela tinta azul Isso aqui eu vou trocar pela carne Que tem um monte de peru lá Eu vou trocar algum desses itens daqui Beleza? Não vou levar tudo não Ó, pronto Vou trocar isso aqui por mais Cara, comida para o cachorro Tem um monte, mano Então eu vou levar itens para a minha base, né Para poder estar produzindo mais machadinhas É aquela dor no core Agora aqui, carvalho, cara Carvalho Vou levar no lugar Eu estou com um monte, né Então eu vou levar isso no lugar desse daqui, ó Beleza? Tauba também Pronto, deixa assim Era para a gente ter levado mais coisas, certo? Mano, placa de alumínio, deixa aí Bauxita também E as roupas, né Então finalizamos a invasão, mano Uma base muito boa Porque aqui tinha bastante comida Pena que na hora de morrer ali É porque, sei lá Eu mosquei, mosquei mesmo Mas não tem problema não Olha lá, conseguimos Tá tudo aqui As tintas Perfeito Muito bom mesmo Certo, galera? Então espero que vocês tenham gostado, hein Se gostou Deixe aí seu likezão Para fortalecer, beleza? Um grande abraço E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí